Bom dia, hoje é quinta-feira, 13 de fevereiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Presidente Jair Bolsonaro assina decreto para melhorar a gestão do lixo nas cidades e aumentar os pontos de recolhimento de produtos eletroeletrônicos. Em Roraima, vice-presidente Hamilton Mourão acompanha de perto ações da Operação Acolhida. O Brasil já recebeu mais de 260 mil imigrantes da Venezuela. E veja também, estudantes ganham mais tempo para se inscrever no FIES. O prazo agora vai até amanhã. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O vice-presidente Hamilton Mourão está em Roraima. O Estado foi o primeiro a ser visitado depois que ele assumiu o Conselho da Amazônia esta semana. Em Boa Vista, o vice-presidente acompanhou os trabalhos da Operação Acolhida, que recebe imigrantes venezuelanos. A repórter Vanessa Casalino acompanha essa viagem. O vice-presidente Hamilton Mourão veio ver de perto as ações da Operação Acolhida em Roraima. A operação é a Força-Tarefa Logística Humanitária de Acolhimento de Imigrantes Venezuelanos que chegam ao Brasil. Iniciada em 2018, a operação já recebeu mais de 260 mil imigrantes do país vizinho. Ao lado do governador Antônio Denário, Mourão visitou um dos principais abrigos na capital Boa Vista. Este aqui é o Rondon 3, o maior abrigo da América Latina. 1.095 venezuelanos estão acolhidos aqui. O perfil é familiar. Eles recebem alimentação, aulas, tratamento médico. Este é um dos 11 abrigos que existem em Boa Vista. E em todos eles, o objetivo é o mesmo, tentar devolver dignidade a quem deixou tudo para trás para recomeçar num país estrangeiro. O vice-presidente caminhou pelas ruas e visitou uma das casas. Ouviu as palavras de uma venezuelana que leu uma carta emocionada. E que sigam lá de lá, vamos lá. Vamos para a lante. Vamos para a lante. Outra fase da operação prevê o ordenamento da fronteira na chegada ao Brasil, onde os venezuelanos recebem documentação como CPF, RG e vacinas. Por fim, eles passam pela interiorização, quando seguem para se fixar em outras regiões do país. Isso é um trabalho extraordinário do Ministério da Defesa, em particular do Exército Brasileiro, que foi adquirindo experiência ao longo das missões internacionais que nós tivemos. Eu mesmo, no ano de 1996, quando estava em Angola, fui responsável por um abrigo dessa natureza. O nosso Exército colheu essas experiências e transformou-as em algo melhor. E o que a gente vê aqui é dignidade para essas pessoas que estão aqui. E hoje, em Pacaraima, o vice-presidente Hamilton Mourão visita as instalações do Posto de Fronteira, local onde é realizado o primeiro acolhimento dos venezuelanos que chegam ao Brasil. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, acompanha o vice-presidente nessa visita às instalações da Operação Acolhida. E em Anápolis, os brasileiros repatriados e os envolvidos na missão Regresso à Pátria continuam sem sintomas do novo coronavírus. O Brasil não registra casos da doença. O Ministério da Saúde investiga 11 casos suspeitos. Os brasileiros que voltaram da China permanecem em isolamento no hotel de trânsito que fica dentro da base aérea de Anápolis, em Goiás. No quarto dia de quarentena, segue a rotina de avaliações clínicas diárias. Nas áreas comuns, máscaras cirúrgicas continuam obrigatórias. E nesta quarta-feira, os repatriados foram presenteados. Cada um ganhou uma camiseta da Esquadrilha da Fumaça. No final, o grupo pousou para a foto. Na última terça-feira, o Ministério da Saúde confirmou que os testes laboratoriais dos brasileiros que estão na base aérea de Anápolis para coronavírus, batizado agora pela OMF de Covid-19, deram um negativo. Esse exame se refere à primeira coleta do grupo realizada no dia em que chegou ao Brasil. E novos testes serão feitos neste domingo, quando completa o sétimo dia de quarentena e depois, no décimo quarto dia. Um grau a mais de segurança e depois uma terceira com 14 dias para termos um nível de precaução superior. Então, estes são os cuidados que nós estamos adotando. Obviamente, como eu mencionei, nós estamos aprendendo a lidar. É a primeira quarentena que nós fazemos. Nós criamos a lei agora, recentemente. E estamos dialogando isto com o Ministério da Defesa, porque este é um trabalho conjunto. Estamos trabalhando conjuntamente. Vamos agora conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem as informações para a gente direto do Palácio do Planalto. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro recebe aqui no Palácio do Planalto o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida, e também Abraham Ventralbe, ministro da Educação. E por falar em educação, o Censo Escolar da Educação Básica mostrou que a educação profissional cresceu no Brasil em 2019 e alcançou mais de 1 milhão e 900 mil matriculados. Isso representa um aumento de quase 1% em relação ao ano anterior. E nesta quarta-feira, ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse pelas redes sociais que, além da educação básica, o Brasil também está investindo na educação profissionalizante que garante retorno imediato à sociedade. E também ontem, quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro regulamentou a lei que estabelece a política nacional de resíduos sólidos. E foram anunciados recursos para o programa Lixão Zero. Vamos ver agora na reportagem. Foram assinados 21 convênios com consórcios e prefeituras de 57 municípios. No total, eles receberam mais de 64 milhões de reais do Fundo dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça. O repasse vai complementar o orçamento das prefeituras para a compra de materiais e equipamentos para melhorar a gestão do lixo nos municípios. Uma das cidades que receberam o repasse foi Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Esse financiamento aos diversos municípios que foram contemplados vai dar mais qualidade ambiental ao lixo que nós recolhemos em nossas cidades. Seja sob o aspecto estrutural, no sistema de coleta, de triagem, até de destino final, e seja também nos aspectos tecnológicos, na possibilidade de compra de equipamentos para a gente realmente poder aproveitar o lixo como um produto também de comércio. O presidente Jair Bolsonaro assinou também um decreto para a implementação do sistema de logística reversa de eletroeletrônicos. A ideia é criar mais pontos de coleta de lixo eletrônico, como computadores, videogames, pilhas e baterias. Esses materiais serão recolhidos e os componentes que forem aproveitáveis seguirão para reciclagem. Hoje, no Brasil, existem 173 pontos de coleta de eletroeletrônicos. Com o decreto, a ideia é instalar mais 5 mil pontos até o ano de 2025. Nós vamos recolher uma quantidade bastante elevada, as 400 maiores municípios de população igual ou superior a 80 mil pessoas, totalizando 60% da população brasileira até 2025. Com isso tudo, o senhor dá um exemplo do que é cuidar de verdade dos temas que mais tocam a população brasileira, os 80% de brasileiros que vivem nas cidades. E agora, um recado importante para quem busca uma vaga no ensino superior. Os candidatos ganharam mais tempo para as inscrições no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Vamos até o Rio de Janeiro. O repórter Tiago Pimenta conta para a gente. Tiago, bom dia. Oi, Renata, bom dia. Os interessados no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, vão poder se inscrever até às 11h59 da noite de amanhã, ou seja, mais dois dias de prazo. São oferecidas ao todo 70 mil vagas. Apesar do prazo de inscrição ter se estendido, todo o restante do cronograma do FIES vai permanecer o mesmo. E os resultados vão ser divulgados daqui a duas semanas, no dia 26 de fevereiro. O financiamento tem juros zero para quem tem renda familiar de até três salários mínimos por pessoa. E em outra frente do programa, são contempladas famílias com renda per capita de até cinco salários mínimos. No primeiro semestre, vão ser oferecidos 70 mil contratos a juros zero. E no segundo semestre, 30 mil novos contratos. As inscrições devem ser feitas no endereço fies.mec.gov.br. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. A Caixa Econômica Federal iniciar hoje o pagamento do abono salarial para os trabalhadores nascidos nos meses de março e abril. Os valores variam de R$ 88 a R$ 1.045,00, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2018. São mais de 3,5 milhões de trabalhadores, um total de R$ 2,7 bilhões injetados na economia. O valor do benefício pode ser consultado no aplicativo Caixa Trabalhador, no site da Caixa, em caixa.gov.br.pis, ou pelo atendimento Caixa ao Cidadão, pelo número 0800-726-0207. Os ministros das Relações Exteriores do Brasil e da Argentina se reuniram nesta quarta-feira em Brasília. Entre os assuntos, o fortalecimento do Mercosul. Comércio, segurança, tecnologia, futuro do Mercosul. Assuntos que pautaram a reunião entre os ministros das Relações Exteriores do Brasil e da Argentina. Foi a primeira visita oficial ao Brasil do chanceler argentino Felipe Solá, após a posse do presidente Alberto Fernandes. Os dois ministros falaram sobre a importância de fortalecer o Mercosul e as negociações do bloco com outros parceiros econômicos, a exemplo do que aconteceu com a União Europeia. Uma das principais preocupações do governo brasileiro, o combate a crimes praticados na fronteira, como o narcotráfico, também entrou na pauta de discussões. Vivemos um momento muito bom no Mercosul e precisamos aproveitar esse momento para continuar transformando o bloco naquilo que ele tem a vocação original de ser, um espaço de livre comércio e uma plataforma eficiente, dinâmica, de negociação com o terceiro país. O chanceler argentino Felipe Solá pediu ao governo brasileiro o apoio no processo de renegociação da dívida do país junto ao Fundo Monetário Internacional. A Argentina deve ao FMI cerca de 40 bilhões de dólares. A isenção de vistos para turistas de cinco países tem atraído mais visitantes para o Brasil e, com isso, mais recursos para a economia. Em junho do ano passado, o governo federal isentou do visto para entrar no Brasil os cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Os primeiros seis meses da medida já apresentaram resultado positivo para o turismo brasileiro. De junho a dezembro de 2019, cerca de 320 mil pessoas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália visitaram o Brasil. No mesmo período de 2018, esse número havia sido de mais de 270 mil. Os Estados Unidos foi o país que mais trouxe novos turistas para o território brasileiro, quase 35 mil visitantes a mais, uma alta de 15%. Já o Canadá enviou 6.650 novos turistas, representando um aumento de 26%. A facilitação de vistos para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, além de aumentar o fluxo de visitantes estrangeiros no Brasil, também movimentou a economia, com a injeção de 450 milhões de reais só no segundo semestre de 2019. Michael é americano e tem uma empresa de turismo presente em 42 países, entre eles o Brasil, que é um dos destinos mais procurados pelos clientes. Nós temos nossos números em 2017, 2018, nossa empresa mandou quase 2 mil pessoas para o Brasil, para férias em vários lugares. Em 2019, foi quase 6 mil pessoas. E nesse ano, a previsão nossa, a empresa vai trazer acima de 20 mil pessoas para o Brasil. A gente fica por aqui, lembrando que você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima quinta-feira para você, nos vemos amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto